Como eliminar a flacidez do braço? Sabe o músculo do Chauzinho aqui? O tríceps. É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Vem comigo. Olha só, existe um músculo chamado tríceps braquial, que é o músculo do Chauzinho, né? Para muitas mulheres incomodam e para os homens também. Os homens querem crescer esse músculo, desenvolver esse músculo, aumentar. Então eu vou dar uma dica aqui que vai te ajudar a eliminar a flacidez do braço, né? Vai te ajudar a aumentar o volume muscular e também vai te ajudar a ter uma melhor definição muscular para essa região. É o exercício pulei tríceps na corda, ou tríceps corda, como você quiser chamar. A grande sacada é como fazer da forma correta. E eu vou te passar aqui um insight, uma técnica para você fazer da melhor forma possível. Legal? Vamos aqui, o Rodolfo está comigo, vai me ajudar aqui nesse vídeo. Então o Rodolfo vai posicionar, tá? Vamos lá, o jeito tradicional. Como que a gente faz esse exercício da forma correta? Primeiramente, o Rodolfo vai aduzir as escápulas. O que é aduzir as escápulas, Thiago? É apertar suas escápulas. Você vai pressionar uma escápula contra a outra, ó. Vai fazer esse movimento aqui. Isso aqui vai encaixar tudo essa região aqui das costas do Rodolfo, tá? Outra questão. O Rodolfo vai pressionar o ombro para baixo. Pressiona para baixo, Rodolfo. Ó, põe para cima. Ó, o que a maioria das pessoas fazem é isso aqui, ó. Ela começa a jogar uma tensão, uma força, uma contração muito no trapézio, nessa região. Não precisa, não tem necessidade disso. Então você vai deprimir o ombro, né? Fazer uma depressão das escápulas. Jogar o ombro para baixo mesmo e segurar essa postura. Perna semi-flexionada, tá? Rodolfo já está com a perna semi-flexionada. Cotovelo bem encaixado ao lado do tronco. Vamos fazer um movimento tradicional que não está errado. Faz esse movimento, Rodolfo. Cotovelo bem ao lado do tronco. Isso. Está legal a carga? Está tranquilo. Esse é o movimento, ó. Pega um pouco de lado. Ó. Esse é o movimento de tríceps corda tradicional. Tiago, como que a gente pode intensificar isso aí? Beleza. Pode soltar, Rodolfo. Vou até diminuir um pouco a carga. Só para a gente pegar a técnica. Por quê? Isso aqui é uma técnica que você vai aplicar no seu treino. Só que é assim. Eu quero que você aplique. Faça na prática. Depois volta aqui nesse vídeo e nesses comentários. Já que eu estou falando sobre isso, se você não quiser perder nenhuma dica nossa, assina as notificações, se inscreva no canal. Porque aí você recebe as notificações quando a gente postar algum vídeo novo, tá? E você fica por dentro de tudo. Então vamos lá para essa técnica aqui que poucas pessoas sabem. Vamos lá. Faz a mesma posição, Rodolfo. A diferença agora é que o Rodolfo, ao invés de deixar o cotovelo ao lado do tronco, ele vai projetar o cotovelo para frente. Isso. Ele vai fazer a flexão. Olha lá. E só o cotovelo projetado para frente. Pode ir, Rodolfo. Faz o movimento. Olha lá. O que aconteceu aqui? Ele deixou o ombro dele um pouquinho em flexão. Tá? Tirando todo o ponto de descanso desse exercício. Trabalhando bem, Rodolfo? Boa. Olha lá. Eu diminuí a carga e mesmo assim a ativação do tríceps. Olha como ativa o tríceps. Cadê a flacidez aqui? Não tem. Tá? Então esse é o exercício. Aí o Rodolfo pode guardar. Porque o que acontece? Faz aqui, Rodolfo. Bem perto, por gentileza. Bem perto do aparelho, como muitas pessoas fazem. Estica lá. Pode ir. Aqui, ó. Segura lá embaixo. Aqui. Aqui. Pode esticar tudo. Aqui, ó. Quando você faz isso aqui, ó. Você tem um... O tríceps está contraído, tá? Mas aqui você acaba tendo um ponto de descanso. Você consegue segurar por muito tempo aí, Rodolfo? Tranquilo. Tranquilo, né? Por que ele consegue segurar por muito tempo aqui? Porque aqui tem um ponto de descanso. Ó. O ombro dele, o cotovelo dele e a carga, no caso, o tríceps está alinhado. Então tá. Aqui ele consegue segurar por muito tempo. Tá? Por isso que eu falei. Já faço um pouquinho, Rodolfo. Essa sacada aqui, ó. Joga daqui. Começa daqui. Vai pra frente, Rodolfo. Aí. Segura aqui agora. Aqui dá pra segurar por muito tempo? Já fica difícil. Aqui já fica difícil. Já fica difícil. Entendeu? Aumenta a tensão no tríceps, né? Pode guardar. Obrigado, Rodolfo. Então, é essa técnica que eu quero que você entenda. Quando você faz esse pequeno ajuste aqui na região do cotovelo e do ombro, você aumenta muito a ativação do seu tríceps. Você aumenta muito a tensão muscular. Isso faz com que você elimine a flacidez. Se o seu objetivo for aumentar a massa muscular, você vai aumentar a massa muscular. Se for definição, você vai ganhar definição. Claro que tudo isso é associado a uma boa alimentação. Mas o que diz respeito à técnica do exercício é isso. Então, aplica essa técnica com esse ajuste do cotovelo e do ombro e depois você volta aqui nesse vídeo e fala o que você achou. Legal? Mas olha só. Deixa eu te contar um segredo que quase ninguém fala. Esse exercício é top? É top. Mas nada adianta se você fizer de forma aleatória. O que você tem que fazer? Você tem que fazer esse exercício dentro de um contexto geral, onde você saiba onde ele vai estar encaixado, quais são os outros exercícios que vão te ajudar a potencializar o seu braço, o seu tríceps. Tudo isso a gente te ensina na nossa consultoria online fitness. A nossa consultoria é totalmente personalizada. Não é um aplicativo, não é uma planilha que é igual para todo mundo. Não. É individualizada. Se você quer conhecer mais, clique no botão aqui abaixo. Clique aqui no link abaixo nos comentários. Que você vai para uma página e você vai entender tudo sobre a nossa consultoria. Legal? Se você gostou desse vídeo, curta, deixe o seu comentário e compartilhe com uma pessoa, com uma amiga, com um amigo que precisa entender sobre como eliminar a flacidez do tríceps ou aumentar o braço de forma 100% natural. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E vamos junto. Valeu!